Oh, gado Araçoazenda Tamboril hoje está tão diferente Essa fazenda antigamente não tinha vez de ramagem Onde tinha matagal hoje é coberto com grama E aonde só tinha lama hoje tem grandes barragem Araçoazenda Tamboril pertence a dois homicários Comerciante e empresário dessa nossa região O nome desses dois homens foi pra jornais de revista É Junho e João Batista, dois corpos e um coração João Batista e Júnior, pai e filho consagrado Gosta de festa de gado e de uma pista alinhada Ou gostarem do esporte onde o vaqueiro se entenda Fizeram em sua fazenda um parque de vaquejada Essa fazenda possui cavalos de estimação Treinados para morão, um esporte varonil O esporte evoluiu, no Brasil se estendeu E arco verde cresceu e arco verde cresceu com o parque de tamboril Se você é criador, criança dele não se humilha A raça quarto de milha enfeita sua fazenda Quarto de milha é a raça procurada no Brasil Araçoazenda Tamboril tem cavalos para vendas Pra terminar a toada deixo um aviso primeiro A pisa é todo vaqueiro e é toda sertanejada Brevemente nós teremos um brilhante desafio Araçoazenda Tamboril vai ser uma vaquejada Brevemente nós teremos um brilhante desafio Araçoazenda Tamboril vai ser uma vaquejada